Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você